Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Bande Minas. Veja os destaques de hoje. Assaltantes estrangeiros em BH. Imagens revelam arrombamentos de casas cometidos por peruanos. Nem loja de chocolate escapa. Comerciante se revolta ao ser roubado pela segunda vez. Flagrantes de vandalismo. Passageiros perdem paciência e descontam nas estações do MOV. 107 anos de história. Clube Atlético Mineiro comemora mais um aniversário hoje. E em busca da liderança, o Cruzeiro muda metade do time para encarar o Mamoré logo mais. Você confere a partir de agora. Nós começamos com as imagens que revelam como agiam três assaltantes peruanos que viviam aqui em Belo Horizonte em situação legal. Pelo menos cinco casas foram roubadas pelo trio na capital e na região metropolitana. Os amigos peruanos, Juan Caxilho Pacheco, de 48 anos, Luiz André Gordijo, de 32, e Jefferson Manuel, de 23 anos, praticavam mais um arrombamento, desta vez em uma casa no bairro Camargos, região oeste da capital. Essas imagens mostram os suspeitos chegando de carro na residência. Juan, líder do grupo, desce e toca o interfone. Como ninguém atende, ele retorna ao veículo, pega uma mochila e entra no imóvel. Minutos depois, a polícia chega. Os ladrões que ficaram no veículo fogem e começam uma perseguição. A PM só chegou ao local porque o proprietário da casa monitora o circuito interno direto do trabalho. As viaturas da polícia militar chegaram ao local, eles ainda estavam no interior da casa, tentaram sair pela frente, mas foram abordados de imediato por uma viatura. Então, eles empreenderam fuga pela parte de trás da casa. Foi feito acompanhamento pela viatura da polícia militar e uma moto Rotam conseguiu abordá-lo na via expressa e efetuar a prisão do motorista e a apreensão do veículo. O carro usado pelos criminosos foi apreendido. Relógios, joias e R$ 500 também foram recuperados. Esse material, segundo a polícia, foi roubado ontem no bairro Planalto, na capital. Há seis meses, a polícia militar estava monitorando o grupo. Pelo menos cinco arrombamentos a residências foram cometidos pelo trio em Belo Horizonte e região metropolitana. A PM acredita que os suspeitos façam parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime e que outras pessoas estariam envolvidas. Neste vídeo, um dos bandidos aparece tentando abrir o portão de uma casa em Vespasiano. Ele se assusta com um carro que passava pelo local e foge. O homem que aparece nas imagens é, de novo, Juan Castilho. Os peruanos são naturais da capital Lima. A situação deles no Brasil é regular. Eu vim aqui a trabalhar primeiro. Trabalhar em quê? Construção, só que pide muita coisa aqui. Pide RG, residência, tudo. Eu não tenho isso aí para trabalhar. Isso é o início de grandes operações que serão realizadas pela polícia militar. Serão várias medidas que a polícia militar estará adotando, até muitas delas com caráter preventivo, para trazer aí a segurança para todo o povo mineiro. E a polícia militar prendeu nessa tarde um holandês suspeito de tráfico de drogas. O homem chegou a oferecer 60 mil reais aos policiais para não ser detido na pedreira Prado Lopes. Durante conversa com estrangeiro, ele confessou que tinha o passaporte vencido desde 2013. A justificativa para a tentativa de suborno é que ele é foragido na Holanda por crime cibernético. O holandês efetuava desfalques em contas bancárias que chegaram a 200 mil euros. O suspeito está detido na sede da Polícia Federal. Uma loja que vende chocolate aqui em Belo Horizonte foi roubada pela segunda vez este ano. Pelo menos os últimos assaltantes foram presos. A loja assaltada fica na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. As câmeras de circuito interno registraram a ação dos suspeitos. Era por volta de cinco e meia da tarde quando o primeiro rapaz, de camisa azul e mochila, entra na loja. Em seguida, os outros quatro se aproximam. As imagens não mostram, mas um deles está armado. Enquanto uns recolhem chocolates nas prateleiras, o outro suspeito vasculha o escritório em busca de um cofre. Segundo os funcionários, a todo momento eles eram ameaçados. Já busquei segurança, já busquei treinamento, mas a sensação de comunidade no país é constante e revoltante. Não tem solução. Neste assalto, os suspeitos levaram cerca de 800 reais em produtos e dinheiro. Esta é a segunda vez que o local é assaltado somente este ano. O prejuízo financeiro, a gente trabalha com a retrasse, resolve. Mas o prejuízo psicológico, isso daí a gente não consegue mensurar. Isso daí eu não consigo pagar, não tem solução. Então vai chegar uma hora que a gente vai fechar, porque não tem uma maneira para que resolva isso. Um dos suspeitos foi preso ainda no centro de Belo Horizonte. Já o restante do grupo foi localizado na cidade de Ibirité, na região metropolitana da capital. Todo o material levado neste assalto foi recuperado. E os problemas não param por aí. Depois da prisão dos suspeitos, as vítimas foram obrigadas a passar mais de 12 horas na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O vagabundo, né, passou a noite lá dormindo, debochando de todo mundo. E eu que fui a vítima, trabalhei o dia todo, fiquei lá acordado a madrugada toda. E a situação é essa, é revoltante. Foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança dos ônibus incendiados na região oeste da capital. Os vídeos mostram os momentos de desespero vividos por passageiros, motoristas e cobradores. O motorista da linha 9202 circula em um aglomerado da região oeste de Belo Horizonte quando se depara com um homem em uma motocicleta estacionada no meio da rua. Ele é obrigado a parar o ônibus e é abordado por um homem armado e com o rosto coberto. Vários comparsas aparecem para ajudar o bandido, que ordena que os passageiros desçam do coletivo. Durante a ação, um dos homens leva todo o dinheiro arrecadado. Em seguida, o bandido armado ordena que o motorista volte a dirigir sob a mira do revólver. Depois de alguns metros, o condutor é ordenado a parar e a descer do veículo. O trabalhador ainda volta para buscar a bolsa antes de fugir correndo. Na sequência, o ônibus é incendiado. O fogo não se espalha e a polícia militar chega ao local. Em outro caso, um homem faz um sinal para o motorista da linha 205 parar o veículo em um ponto da avenida Barão Homem de Melo, também na região oeste. De camisa listrada e cara limpa, o homem, com a ajuda de comparsas, ordena que todos desçam do ônibus. O grupo ateia fogo no coletivo. Os dois casos aconteceram no mesmo dia em que um ônibus foi incendiado na avenida Raja Gabalha, região centro-sul da capital mineira. As imagens deste caso não foram divulgadas, mas um vídeo feito por celular mostra o motorista tentando combater as chamas. Ele é repreendido pela cobradora. Para a polícia, os casos têm relação com a morte de um assaltante no último domingo. A corporação reforçou o policiamento nos locais onde houve os ataques. Até agora, os suspeitos não foram presos. A polícia civil prendeu uma dupla suspeita de roubar veículos em Belo Horizonte. Segundo relatos das vítimas, os criminosos agiam com violência. André Islã de Cordeiro, de 27 anos, e Wagner Soares Lara, de 29, cometiam assaltos nas regiões leste e nordeste da capital. Em poder da dupla, estavam vários relógios, dinheiro e a chave de um veículo, provavelmente de vítimas dos assaltos. Também foi encontrado com a dupla este automóvel, que a vítima havia acabado de comprar em setembro do ano passado e nem teve tempo de fazer o seguro. Um rastreador no automóvel permitiu que o veículo fosse bloqueado e os policiais pudessem encontrá-lo ainda no bairro Santa Cruz, onde ocorreu o assalto. Eles se evadiram utilizando o veículo, só que o veículo logo em seguida foi bloqueado. Nós entrevistamos as pessoas da redondeza do bairro onde o veículo foi abandonado e que procederam com o fornecimento das características pessoais deles. E a partir disso, nós começamos a identificar o primeiro, que foi o Wagner, logo em seguida o André. De acordo com os relatos de vítimas ao delegado, a dupla agia com bastante violência. Com muita agressividade, com emprego de arma, gerando um pânico para a vítima. Na delegacia, a dupla que responde por porte ilegal de arma, ameaça e lei Maria da Penha negou envolvimento nos assaltos. O dinheiro é de seguro-desemprego meu, que tinha o carro que eu tinha vendido, o ponto, que está no meu nome também, que eu compro carro de leilão, vendo, compro também do mesmo jeito, tem como eu provar. Eu trabalho, eu sou DJ de festa, trabalho com a minha irmã, que ela é cantora, entendeu? Não tem nada a ver com isso não, eu faço os bicos, entendeu? A polícia segue com as investigações e acredita que outros suspeitos possam estar envolvidos com a dupla. A polícia também espera que outras vítimas possam reconhecer os autores e procurem a delegacia. Se algumas vítimas de crimes semelhantes quiserem comparecer à primeira delegacia leste, aqui no bairro Floresta, número 417, no sentido de realizar a identificação desses objetos e tê-los restituídos, nós estamos aqui para atendê-las. E veja a seguir flagrantes de vandalismo em estações do MOVE, e ainda futebol como homenagem para a torcida atleticana. Não perca daqui a pouquinho, agora são sete em ponto, eu volto já.